Churrascaria Gaúcho Churrascaria Gaúcho Churrascaria Gaúcho Olá! Estamos começando mais um Alô Saúde na sua Alô TV Web. Queria agradecer o carinho de todos os internautas que têm nos acompanhado. Mandar aquele abraço especial para o pastor Wesley da Daimeia, pastora Samara, que tem nos acompanhado, curtido, compartilhado. Ao Torrinha, torcedor do Vila Nova Nata, ao meu irmão Bruno Freitas, ao Fabrício Araújo, à Adriana Palácio, ao meu amigo, professor Edson, aquele carinho que ele tem feito um grande trabalho ali no Conselho do Telar. E mandar sempre aquele abraço especial. Gente, hoje eu queria destacar no programa de hoje um projeto que entrou na terça-feira na Câmara de Goiânia, do vereador Tiãozinho Porto. Ele que assinou um projeto de lei aí, número 78 de 2019. O projeto de lei fala sobre as 30 horas da enfermagem. E nós que somos da enfermagem, sabemos o quanto é duro, às vezes, trabalhar 44 horas semanais, 40 horas semanais, ter que cuidar da rotina de casa e também cuidar dos nossos pacientes, trabalhar em dois, três empregos. Então, eu quero aqui deixar os meus parabéns ao Tiãozinho Porto, vereador pelo PROS de Goiânia. Meus parabéns. Compartilha e curta aí os profissionais da enfermagem. Vão na página dele e elogiam que a gente precisa de gente para lutar pela enfermagem. A gente vê muito bradando falando da enfermagem, mas poucos lutando. Então, aqui o enfermeiro Pedro Palácio parabenizando o nosso vereador Tiãozinho Porto. E no programa de hoje também, gente, eu queria falar para vocês que vamos estar recebendo o meu amigo do Centro de Especialidade, Abraão Bacelar. Lá ele vai estar falando como acessar o serviço, como procurar, qual especialidade tem, o que ele tem feito à frente do serviço e muitas informações. 30 segundos e a gente volta já. Churrascaria Gaúcho A melhor opção do tradicional churrasco gaúcho. Estacionamento próprio e ambiente agradável. Um espaço acolhedor e aconchegante. Cortes de carnes nobres, macias e saborosas. Pratos quentes e frios e deliciosas sobremesas. Gauchão Churrascaria. A melhor opção em Senador Canedo. Perto do polo petroquímico e ao lado da subestação Enel. Bom, então voltamos aqui com o nosso quadro Alô Saúde, na sua Alô TV Web. E hoje, como eu disse no começo da matéria, a gente está recebendo aqui o nosso amigo, diretor do Centro de Especialidade, Abraão Bacelar. Quero agradecer aqui a sua presença, Abraão, dizer que é uma honra tê-lo aqui no Alô Saúde, para explicar um pouco o que é o Centro de Especialidades Médicas aqui do nosso município, quais especialidades que a gente tem, como atende, como acessar esse importante serviço aqui no nosso município. Muito prazer recebê-lo e recebeu o senhor aqui. Obrigado, Pedro. Para mim, a honra é minha. Eu estou muito agradecido por estar aqui no seu programa para esclarecer no Alô Saúde. Estamos aí prontos para responder as perguntas. Brau, para começar, o que significa o Centro de Especialidade Médica? Qual é o papel do Centro de Especialidade Médica na nossa comunidade? Bom, Pedro, eu costumo falar que o Centro de Especialidade Médica, comparando com o corpo humano, é o pulmão do senador Canedo. É onde a gente recebe as demandas das outras unidades de saúde, com referência na especialidade de cada um, de cada paciente que necessita ser, por exemplo, cardiologia, endocrinologia, urologista, estão tudo lá no Centro de Especialidade lotado com a gente. E essas especialidades é que vai dar fim no tratamento do paciente ou encaminhar para outra unidade de um suporte maior. Certo. Você me falou que recebe algumas demandas de outras unidades. Essa seria a porta de entrada das pessoas no Centro de Especialidade. Então, qual que é a porta de entrada? Quais são essas unidades? E aonde que a gente pega esse encaminhamento para ir para o Centro de Especialidade Médica? Bom, Pedro, a porta de entrada para os pacientes chegarem até o Centro de Especialidade é via PSF, ou USB, Unidade de Suporte Básica da Saúde da Família. O paciente tem que ir até a unidade de saúde do seu setor, e aí ele vai passar por uma avaliação médica lá, e o médico, vendo a necessidade de um especialista, ele vai encaminhar, via encaminhamento, a especialidade determinada. Aí esse paciente vai pegar esse encaminhamento, vai pegar a cópia do cartão do SUS, a cópia do comprovante de endereço, e um documento pessoal, e vai levar até a sua central de agendamento, que nós criamos três centrais. E qual que são as unidades? Aonde que a gente busca essa central? Aonde que tem essa central para a gente levar essa documentação pega no PSF? Bom, Pedro, essas unidades, elas ficam por regionais, né? Foram criadas através de reuniões, levantamentos feitos pelo secretário Carlos Maranhão, e juntamente com o apoio do nosso prefeito Divino Lemes, e foram criadas aí três centrais de agendamento a priori. O Grande Canedo aqui, a região do Grande Canedo, a central de agendamento fica na Secretaria de Saúde. O paciente chega lá, pega a sua senha para agendar, e agendados os exames, consultas, procedimentos, exame de alto custo, baixo custo, tudo lá nessa central de agendamento. Para a região do Parque Alvorada Oliveira, ali, aquela região, todos os setores advergentes ali daquela região, fica no ligeirinho do Oliveiras, ali na Rua da Feira. E para a região da Galvão, ali, a Vila Galvão fica no ligeirinho da Vila Galvão também. São realizados todos esses procedimentos que eu falei na central de agendamento da Secretaria de Saúde. Todos os ligeirinhos estão aptos a fazer esse agendamento. E lá nesses ligeirinhos, também, ressalvo a informar para vocês, que lá tem uma pessoa para fazer essa classificação de risco, que antigamente não tinha, que foi importante, foi um ganho para nós, que quem fazia essa classificação de risco era a gente. Então, essa classificação de risco, ela dá prioridade para aquelas pessoas que realmente precisam. Se eu chegar lá com um tratamento ambulatorial, porém, eu posso aguardar, se a pessoa chegar uma pessoa depois de mim, que tem um caso mais grave que o meu, ela vai passar na frente. É isso que você está me falando. Isso, dentro da classificação de risco. Porque, antigamente, o pessoal estava acostumado a chegar lá, pedir para a gente um conhecimento maior com o vereador, um conhecimento maior comigo mesmo, ou com qualquer outra pessoa. a pessoa chegava para fazer o pedido. Hoje não funciona assim. Hoje é por classificação de risco e tem uma pessoa da enfermagem em cada ligeirinho para fazer essa classificação, uma enfermeira apta para fazer essa classificação de risco. Pô, uma legal, uma mudança aí que chegou boa, né? Foi um ganho. Para aquelas pessoas que realmente precisam ter essa classificação de risco. Assim vai, como se diz, dar prioridade para aquelas pessoas que mais precisam. De forma justa, né? Sim. Eu vou pedir um bravo intervalo aqui. A gente vai tomar um cafezinho canedo, nosso amigo Milton Maia. E a gente já volta para falar um pouco mais do 100 Especialidades. Ok. Tem aí o oitavo leilão da agropecuária GF Machado e convidados. Dia 19 de maio, domingo às 13h30. A seleção do perfil genético e precocidade do Nelore terão ofertados aproximadamente 4 mil animais para cria, recria e engorda. Dia 19 de maio, no recinto do CBN Leilões em Nova Glória, Goiás. Mais informações, 62-33-23-1881-999-64-1006. Bom, então voltamos aqui novamente, né? No seu Alô Saúde com Abraão Bacelá, diretor do Centro de Especialidades Médicas aqui do município Senador Candido. Eu queria, antes de começar a falar com Abraão, dar aquele abraço para os nossos internatos, que estão sempre acompanhando a gente aí nas redes sociais. Ao Rafael Santana, né? Pedir um abraço aí para o pessoal da UPA, para o doutor Robertão lá do SAMU. Também a Jéssica Cardoso, que tem sempre acompanhado, sempre curtido, compartilhado nossa página. Ao Expedito, né? Ao Expedito lá da Secretaria de Saúde, o chefe da manutenção, tem acompanhado o nosso trabalho. Tem feito um excelente trabalho, né, Abraão? Inclusive, tinha ajudado lá no Centro de Especialidades Médicas. A Bel Rezende, né? Lá da UPA. Ao doutor Rafael Sarto. A Vanessa Ferreira, enfermeira lá da UPA. A Cristina Lira, né? Tem tudo dado essas curtidas aí e essa audiência ao nosso programa. Ao Equipe do 100, né? Que a gente vai agradecer daqui um pouquinho. Ao Ender Chechel, também tá ligado aí, dando aquele abraço. É, um abraço, Chechel. Ao repórter do povo, Luiz Aldama, né? Grande Luiz Aldama aí, o gigante. Então, Abraão, pra gente entender um pouco do Centro de Especialidades. Quando você assumiu, né, em 2017, em janeiro, foi feitas algumas alterações, né? Que o Centro de Especialidades não tava meio que bom pra atender a nossa população. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, dessa... Depois que você assumiu, o que tem mudado lá? É, nós assumimos lá na segunda semana de janeiro de 2017, né? Nessa gestão do Divino Lemes, atendendo o chamado dele aí, na época, o secretário Júlio Pina. E chegando na unidade, a gente detectou algumas necessidades lá de uma reforma de pronto imediato. Foi solicitado ao secretário e ao prefeito. E eles prontamente atenderam aí o nosso pedido. E foi feita uma reforma estrutural mesmo no prédio, né? Que tava bem danificada, a estrutura bem abalada, né? Sem a mínima condição de trabalho. Rachaduras, filtrações. Infiltrações. Sem a mínima condição de trabalho para o funcionário e sem a mínima condição de atendimento para a população também, né? Canedência aí. A gente detectou essa situação, solicitamos via documento, foi atendido. E hoje nós estamos aí com o centro de especialidade ampliado, né? Saiu de 13 consultórios para 22 consultórios. Hoje com 18 consultórios funcionando. Os demais são para enfermagem, administrativo, né? Só para as especialidades tem 18 consultórios funcionando. E foi climatizado o ambiente. Hoje lá tá aparecendo uma clínica particular, né? Se você for lá, a gente tem o mesmo tratamento que uma clínica particular tem lá dentro do centro de especialidade. Tem ar-condicionado em todos os consultórios, na recepção, informatização do sistema, né? Então tem chegado, né? Porque a gente vê algumas pessoas falando que não tem sido informatizado. Então a gente vê que tá sendo informatizado, né? Começou lá no centro de especialidade médico. E depois foi para a UPA. Depois para a UPA e tá indo para a atenção. E agora vai para as demais unidades também, eu acredito que vai chegar nesse ritmo. Para trabalhar todo mundo em conjunto. Então se a população pedir lá o caminhamento, lá no PSF. Então já vai estar online no sistema. Já vai estar o histórico do sistema. E ele vai poder acompanhar no aplicativo de celular também. Então sendo preparado aí um aplicativo do Celso Saúde para celular, ele ainda não tá disponível para a população ainda, só para os diretores. Porque ainda tá terminando a implantação dos sistemas, né? Igual eu falei, primeiro o Polo foi piloto, o projeto piloto foi no centro de especialidade. Deu certo, funcionou. A gente tá na última fase da implantação lá do sistema. Na UPA eu acho que já concluiu toda a implantação do sistema. Eles estão indo para a maternidade alistina e para alguns PSFs. Me parece que lá no Jardim Todos os Santos eles já começaram a implantação do sistema lá do Celc. E aí na hora que concluir essa implantação do sistema, que eu achei que foi um ganho muito bom para nós, para a população, para os funcionários, porque o paciente ele vai poder acompanhar a sua consulta. Vai chegar uma mensagem para ele. Prontuário eletrônico. Prontuário eletrônico. E ele vai ser em rede. O médico do PSF escreveu lá no prontuário e o médico do especialidade vai ficar sabendo. Porque muitas das vezes o paciente esquece do que foi falado lá no consultório. Até na UPA também vai saber nos prontos-socorros. Já sabe, né? Na UPA e nos prontos-socorros ele já está funcionando de forma em rede. Já está em rede. Agora o PSF e a maternidade ainda estão finalizando essa implantação. Mas para mim foi um ganho aí de suma importância para os profissionais da saúde atender melhor o paciente, o cliente. Tanto como para a população também, para o usuário, para o cliente. Que ele vai ficar sabendo, ele vai poder acessar lá. Ele vai criar o seu login, ele vai acessar, ele recebe uma mensagem que foi marcada. Ele recebe uma mensagem que foi cancelada. Quando o profissional avisa que não vai atender, né? A gente está tentando humanizar cada dia mais o atendimento aí. Eu achei que foi um ganho muito bom para nós. Muito legal, muito interessante. A conversa está boa, mas a gente vai dar uma pausa agora para tomar aquela aguinha gelada. É 30 segundos e a gente volta já. Vamos lá. Floricultura Uirapuru, especializada em flores e presentes. Temos muitas opções para surpreender e emocionar em qualquer ocasião. Arranjos de flores naturais e artificiais. O que de flores e cestas de café da manhã ou chocolates com opção de perfumes da linha O Boticário e Natura. E ainda, canecas personalizadas com fotos. Floricultura Uirapuru, Rua 17, em frente ao PSF, do Conjunto Uirapuru, 3249-4303 ou 99224-0465. Bom, então voltamos novamente aqui com o nosso diretor do Centro Especialidade, Abraão Bacelar. Antes de começar a perguntar para ele de novo, a gente vai mandar aquele carinho especial para aquelas pessoas que estão nos acompanhando. Eu queria mandar novamente aí para a minha mãe, que sempre tem acompanhado, compartilhado. A Rani Cristina, a Diene, a Rose. São pessoas aí que estão nos acompanhando, curtindo, compartilhado, nos dando aquele feedback. Para a Mara Raquel, para a Valéria Lemos, para a Silvia, lá da UPA. Para a nossa querida Luciana Santa Cruz, lá do Residencial Prado. Está curtindo, está acompanhando. Dona Hélide, para a Morgana Isaac, para o nosso diretor-chefe aqui, o Leno Silva, para os nossos colaboradores aqui, o Gigante, o Benício, a Márcia. Todos eles aí, a doutora Gilmara, a Natália Barros, para a Ângela, esposa do Abraão. Então são várias pessoas que têm curtido. Abraão, já voltando aqui para a nossa pergunta, diariamente, são quantas consultas que atendem o seu especialidade? Consultas só médicas, agendadas, são uma média de 330 agendamentos por dia, só médicas, né? Só consultas médicas, fixas. Fora as outras demandas, que tem nutrição, psicólogo, tem fonoaudiólogo, tem a enfermagem, tem procedimento, tem retorno de cirurgias. Então tem muita coisa realizada lá no seu especialidade. Então são quantas consultas aí a gente poderia falar por mês de enfermagem, de médico, de nutrição? Atendimento ao público, assim, por mês, a gente pode colocar aí em média 15 mil atendimentos por mês, o seu especialidade. Colocando o fluxo de pessoas que vêm lá, que são redirecionadas para as unidades de origem, que não são lá, que tem muita gente que acha que a demanda lá é livre e vem até a gente, né? Tem, às vezes, a gente dá um suporte para a UPA, dá um suporte para o pronto-socorro, né? Dá um suporte para a maternidade. Então dá em média aí 15 mil atendimentos por mês. Então a gente vê que é um serviço... 15 mil só médicos. A gente vê que é um serviço muito importante para o nosso município, né? Muito importante. Essa continuidade no tratamento, começado ali, às vezes na UPA, depois redirecionado ali para o PSF, né? Depois pedindo um especialista para analisar aquele caso que surgiu na emergência, para o centro especialidade. Então a gente vê aqui, a gente vê essa trabalhando em equipe, né? Tem, eu trabalho em rede e em equipe também. O que acontece na urgência, que é encaminhado, tirado da crise, encaminhado ao PSF e depois redireciona para o seu especialidade. Sim, o que mais acontece lá da gente dar suporte para a UPA é um caso, por exemplo, de um derrame, né? Um AVC, né? Um AVCI ou um AVCH. A gente dá o suporte, a diretora me liga, a gente conversa com o Vinícius, diretor da regulação e a gente tem essa afinidade entre os diretores e a gente dá um apoio mais imediato para esse paciente, que é um paciente que precisa de uma assistência rápida, né? Bem certo que o centro especialidade funciona ambulatorial, agendamento. Lá não existe urgência e emergência, mas a gente sabe que tem alguns casos na saúde que não dá para esperar. Tem que ter uma intervenção um pouco mais rápida, mais ágil, né? Então, há essa ligação entre os diretores da unidade e a gente dá esse suporte e acaba atendendo eles de forma pronta e imediata. Muito bem. Eu queria já de antemão te agradecer, dizer que foi uma entrevista bastante esclarecedora. A gente está apresentando o que é o centro especialidade, qual a finalidade dele. É importante, assim, o Alô Saúde chegar com essa informação, assim, na casa das pessoas, na palma da mão, né? Que a gente veio aqui com muita correria. Então, eu queria agradecer, né? A sua presença aqui. Muito obrigado e é uma honra ter o senhor aqui com a gente. Pedrinho, eu quero só ressaltar aqui e deixar aí para a população ciente que eles acham que lá a gente tem 12 ambulatórios. Nós temos 30 ambulatórios de especialidades diferentes, né? Totalizando aí 62 atendimentos ambulatoriais aí, tá? Por semana. Isso é por semana, tá? Muito bom. São especializados aí entre hematologia, que alguns municípios não têm, nefrologia, né? A diferenciada infectologista nós temos também. E é cardiologia, urologia, endocrinologia. Então, é um serviço aí bem amplo que os nossos gestores deixou aí para os clientes aí da população canedense, né? E para mim é uma honra. Quero te agradecer aí o convite de você ter feito eu estar aqui com você, explanando aí sobre o centro de especialidades. Quero dizer à população que eu estou lá disponível todos os dias de manhã com a ressalva quando o Carlos Maranhão me chama de última hora lá para a secretaria de manhã. Mas o pessoal já está até acostumado comigo. Eu atendo lá de 8 a 5 da tarde. Mas o período da manhã é o período que eu tiro para atender a população. Estou lá disponível para todo mundo. Às vezes eu não consigo atender todo mundo por celular, porque o meu celular já está aí, meu WhatsApp na boca da população canedense. Mas muitas mensagens por dia. Mas eu estou lá todo dia de manhã. É só ir lá que fala comigo. Certo. Eu vou deixar para você mandar aquele abraço aí para a sua equipe lá do Centro de Especialidades. Eu quero dar um abraço aí na equipe top, a equipe do CEM, né? Dizer que vocês moram no meu coração. E o Centro de Especialidades hoje é o que é graças à equipe top do CEM, né? Que está lá para atender a população. E eu sou muito grato a vocês por isso e um abraço aí para todos aí. Eu vou mandar um abraço especial para o meu amigo, né? Colega de plantão, que é o Dr. Rafael, o Dr. Rodrigo Camargo. Grande amigo, grande parceiro. E é isso, gente. Agradeço a vocês. Curtam e compartilhem aí. E até o próximo. Alô, saúde! Agradeço a vocês. Agradeço a vocês.